Olá, família! Nossa atividade de hoje é trabalhar com essas caixinhas de lenço ou alguma caixinha que vocês tiverem em casa. Bom, nós recortamos alguns tecidos quadradinhos da espessura de um lenço e colocamos dentro da caixinha. Com este movimento, nós vamos incentivar o bebê, a criança, a retirar o lencinho de dentro da caixa. Conforme eles forem retirando, nós vamos fazer a contagem. Então, eles tiraram um junto com a criança. 1, 2, 3, 4, 5, e será a maior festa. Com essa atividade, eles vão acabar reproduzindo a numeração e reproduzindo a palavra. O objetivo dessa atividade é trabalhar coordenação motora fina e noções matemáticas também. Porque desde pequeno, nossos bebês já têm esse contato com noções de quantidade. Bom, eu espero que vocês reproduzam essa atividade em casa. É bem facinho. Se não quiser pintar, não tem problema. Pode deixar a caixinha do jeito que ela estiver e reproduzam com nossos bebês. Não esqueçam de mandar foto, viu? Beijão, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto